Fala pessoal, bem-vindo ao canal, eu me chamo Rafael e hoje eu vou ensinar vocês como upar o nível agilidade aqui no Dylite, beleza? Eu vou vir aqui no quadro de recompensas e reparem aqui que cada missão tem uma recompensa, né? Então se você concluir essa missão, por exemplo, você ganha um traje de caça, se você concluir essa daqui, você ganha um projeto de munição. O que a gente precisa encontrar aqui é o desenho do bonequinho correndo ali embaixo, tá vendo? E marcado mil como recompensas, tá? Porém, se você não zerou ainda o jogo, não vai ter essa opção ainda pra você, beleza? Mas pode ficar tranquilo. Se acaso você não zerou o jogo, eu vou explicar mais pra frente nesse vídeo uma forma também de você upar nível agilidade sem precisar zerar o jogo e sem precisar acessar esse quadro de recompensas, beleza? Então vamos lá. Tem várias opções dessa daqui, marcando mil XP, tem várias aqui. A mais fácil que eu achei foi essa daqui, Haran tem pressa. Ela tá marcando 500 de recompensa, por quê? Porque eu já concluí ela, tá? Então cada vez que você concluir uma dessas missões, o XP vai cair pela metade se acaso você for repetir ela. Então aqui eu não ganho mais mil e sim 500 toda vez que eu fizer. Então você pode ir fazendo, repetindo a missão e acumulando XP até você upar o nível agilidade, entendeu? E eu tenho uma outra campanha salva do jogo, tá? Que a recompensa é 3 mil XP ao invés de mil, tá? Não sei o porquê. No caso na outra campanha, eu upei todos os níveis de habilidade, não sei se é por causa disso, tá? Mas independente se é mil ou 3 mil, pelo menos tem uma recompensa pra você aqui, independente, beleza? Então eu vou selecionar aqui, Haran tem pressa, que é a mais fácil que eu acho de se fazer. Como que funciona? Ali no canto direito tem uma opção premium e tem um zero com uma barra mil, tá? Então você vai andando e essa pontuação vai subindo, repara bem ali, tá vendo? Então você vai correndo pra essa pontuação subir o mais rápido possível e você precisa alcançar mil, ok? Aí você vai correndo aqui, ó. Eu corro aqui em volta da torre mesmo, pra não ficar confrontando zumbi toda hora. Então eu fico aqui, ó, correndo até chegar no mil, beleza? Aí depois que você concluir, você vai ganhar mil XP de agilidade, ok? Aí se você for repetir ela novamente, aí não vai ser mais mil, vai ser 500, beleza? Lembrando disso. E outra forma também é você fazer os desafios de parkour, tá? Vou até mostrar pra vocês aqui no mapa, ó. Tá vendo? Esses desenhinhos aqui, ó. Tem outras partes do mapa também. No caso, se você estiver começando o jogo, pode reparar, ó. Está tudo escuro o mapa ainda, tá vendo? Mas conforme você vai andando sobre o mapa, vai abrindo essas opções aqui pra você, ó. Então essa também é uma das formas. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá, tem um objetivo. Você tem que chegar na linha de chegada, no tempo de 2 minutos e 15, tá? E não pode usar o gancho, tá? Aí você ganha mil XP também de agilidade, tá? Também é uma forma também de você conseguir. Vou até aceitar aqui pra mostrar pra vocês. Aí vocês vão... Quer ver? Deixa a contagem regressiva terminar. Beleza. Aí vocês vão... Nossa, já comecei errado aqui. Aí vocês vão ali no... Na barrinha verde, tá vendo? Vocês tem que ir passando na barrinha verde. Tem 26 checkpoints deles, desses daí. Beleza? Aí você tem que ir fazendo. Mas assim, eu não achei fácil de fazer, tá? É um pouco complicado, tá? Principalmente se você ainda não tem nível de agilidade. Então você vai demorar pra fazer. Você não vai poder usar o gancho, né? Principalmente. E você não vai ter habilidades necessárias pra conseguir concluir isso. Entendeu? Há tempo, né? Porque precisa de um tempo. Como você não tem velocidade ainda, então... Pode ser que seja difícil pra você concluir. Beleza? Mas também é uma forma de você conseguir, né? Não deixa de ser. Outra forma também é você vir nesse cara, tá? Mostrando o mapa aqui pra vocês, ó. Tá vendo um desenho de um cara correndo? Pertinho da torre aqui. Bem pertinho. Tá vendo? Eu não sei se você precisa zerar o jogo primeiro pra... Pra conseguir ter acesso a isso, tá? Mas aí dá uma verificada. Depois vem nessa parte do mapa que você vai saber se dá. Aí você conversa com ele aqui. Que vai abrir um desafio aqui, ó. Tá vendo? Num livro. Beleza. Vamos acabar com isso. A primeira dificuldade vai ser fácil. Mas conforme você for concluindo, vai aumentando a dificuldade. Beleza? A recompensa é 1000 EXP. Vou aceitar pra fazer a demonstração pra vocês. Porém, você precisa do gancho, tá? Você tem que utilizar o gancho pra conseguir concluir a missão. Beleza? Aí eu já venho, caio aqui, ó. Aí você vai fazendo. Vai pegando todas as barrinhas verdes que você encontrar. São quatro no total. Então em um minuto é muito fácil, né? De concluir isso. E tem uma forma também na Cidade Velha que dá pra você aumentar o nível de agilidade, tá? Se você não sabe onde acessar a Cidade Velha, é aqui, ó. Tá vendo? Vendedor na Torre de Haran. A Torre Principal. Tá? Aquela Torre Principal. É. Aqui na parede vai ter a opção de você ir pra Cidade Velha, tá? Se acaso você estiver no começo do jogo ainda, não sei se vai ter essa opção pra você. Mas aí você tem que precisar ir jogando até liberar, beleza? Aí aqui vocês vão precisar do gancho, tá? Sem o gancho vai ficar... Dá pra fazer também, mas vai ficar mais difícil, tá? Então é interessante você fazer isso à noite pra você ganhar mais pontos, tá? Então eu vou dormir aqui pra esperar anoitecer. Beleza. Aí eu vou lá pra fazer pra vocês, ó. Reparem aqui, ó. Tem um saco de lixo ali, tá vendo? Desse outro lado também tem. Ali, ó. Tá vendo? Não dá pra ver muito bem porque tá escuro. Mas tem, ó. Ali embaixo. Aqui ganha mais pontos. Porém tem um monte de volátil ali, ó. Esperando, ó. É mais difícil, tá? Aqui já não tem, entendeu? Então eu vou até subir aqui. Pra ficar mais alto. Quanto mais alto, mais pontos você ganha. Aí você vem e faz o quê? Você pula no saco ali, ó. Tem que ser certinho, ó. Ó, 130 mais 40 pontos de agilidade. Ó, que legal. Aí o que você faz? Você usa o gancho pra subir novamente, ó. Beleza, ó. Subi. Opa. Cai não, cai não. Opa. Vem e faz tudo de novo, ó. Pula. Ó, às vezes ganha até um pouquinho mais. 136 mais 40. Voltou? O que você faz? Vai fazendo tudo de novo. Vem aqui e faz tudo de novo. Aí você vai acumulando pontos, entendeu? Então é só isso mesmo. É só pra mostrar pra vocês mesmo como ganhar pontos rapidamente pra você upar o seu nível de agilidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal pra continuar recebendo dicas como essas, beleza? Toda semana eu trago gameplays bem legais aqui no canal. Tranquilo? Então, só isso mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Em breve mais vídeos e fui. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.